Foi a rasgada papel que o amor rabiscou Foi assim que ficou a minha vida Verso sem valor pra livro nenhum Página feita só de lugar comum Folha solta, papel que um poeta arrancou Meu destino virou folha caída Frases em nanquim jogadas no chão Só rasgou, enfim, meu coração Resto de mim, folha de dor perdida ao léu Não há um destino mais cruel Do que o amor ficar no papel Pobres palavras ditas pra alguém De coração, de querer bem Palavras que vão pro chão também Sou essa folha que não serve pra ninguém Resto de mim, folha de dor perdida ao léu Perdedor perdida ao léu Não há um destino mais cruel Do que o amor ficar no papel Pobres palavras ditas pra alguém De coração, de querer bem De coração, de querer bem Palavras que vão pro chão também Sou essa folha que não serve pra ninguém Não serve pra ninguém Não serve pra ninguém Não serve pra ninguém